Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal Esse belíssimo apartamento Dá uma olhada que é um apartamento top, pessoal Muito bem decorado Muito bem planejado, pessoal Tudo bem novo, tudo bem conservado Então, pessoal, não perca essa oportunidade, hein O apartamento está impecável Uma belíssima sala Aqui fora temos a varanda, pessoal Bacana Uma vista bem tranquila Espaço bem iluminado Bem arejado O apartamento por completo, pessoal É bem claro Bem bacana Sala bem aconchegante Aqui em seguida temos a cozinha Cozinha com móveis planejados Móveis de qualidade Ao lado temos a área de serviços Mais móveis planejados Cooktop Forno Tudo já embutido, pessoal Bem bacana Aqui no corredor temos os quartos O banheiro Aqui do lado esquerdo temos o banheiro Banheiro completo Com box Banheiro bem acabado Aqui ao lado temos o primeiro quarto Mais móveis planejados Mais móveis planejados Uma vista tranquila aqui também Por último temos o segundo quarto aqui ao lado, pessoal Guarda-roupa planejado Guarda-roupa planejado Bom, pessoal, e é isso Não se esqueçam de inscrever nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E agende uma visita conosco E estaremos aguardando Até mais E aí E aí E aí E aí